Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui com mais um jogo novo no canal Hoje apresento a vocês Odd Sparks, an automation adventure Galera esse jogo é um jogo de automação estilo factório Acho que o que mais vai chegar perto é o factório pela visão isométrica Tem também o Satisfactory, obviamente, só que é em 3D e tudo mais Esse jogo é de automação e como vocês estão vendo na tela Você controla uns bichinhos feitos de madeira Eles vão te ajudar a fazer as tarefas, a criar as coisas e coletar e tudo mais Recebi a chave da desenvolvedora, o qual eu agradeço muito O jogo vai estar saindo amanhã, dia 24 de abril Já vão adicionando a lista de desejos E aí para quando o jogo for lançado a Steam te avisar, beleza? Bora que bora, lembrando aí se vocês curtiram o vídeo Já vão deixando aquele like, compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também, beleza? Bora que bora conhecer aqui galera Ah, lembrando que o link do jogo está na descrição, tá galera? Para vocês adicionando a lista de desejos Então, bora que bora, vamos dar new game aqui E vai ter multiplayer galera, tem multiplayer na verdade Só que ainda está em beta, né? Obviamente Já criamos o personagem, tá galera? É bem básico a criação de personagem Já vou mostrar para vocês Infelizmente ainda não tem português Mas a desenvolvedora já avisou que conforme for passando o tempo Eles vão adicionando mais tradução, tá? Esse é um dia calmo e quieto E você está relaxando num banco Tá bom A gente controla esse personagem aqui Ele é tipo um maguinho, sei lá E você pode criar o personagem É bem básico, tá galera? Tá aqui ó, cor da pele, dos olhos, né? O tipo do cabelo, né? A cor do cabelo A roupa não muda, tá? Só o estilo mesmo Então é bem básico por enquanto Não sei se vai mudar futuramente aí A forma de criar personagens, tá? Vamos aqui limpar esse negócio aqui Vamos chegar aqui Tá pedindo para a gente limpar essa parada aqui Beleza? E vamos lá falar com o Divini Researcher, né? Que é o pesquisador divino Alguma coisa do tipo Eu não lembro bem a tradução disso, tá? E aí senhor? Bom, eu vou passar aqui galera, tá? Não vou ficar lendo agora Só vamos aceitar aqui a missão Tá? Tá, ele quer que eu volte e falar com ele Depois que eu terminar a tarefa Beleza Então agora a gente precisa examinar uma parada Que tem no meio da vida Opa Câmera, fiquei preso aqui, velho Esse negócio aqui galera Um monumento da vila, né? A gente precisa desse aqui, ó Aether Shard Que é um cristal Aether, sei lá Não sei qual que é a tradução para aether, tá? Mas é um cristalzinho, tá galera? Então o que a gente faz, galera? A gente precisa voltar Falar para um carinha lá, né? Sim, já falei Tá, tá, tá Vamos completar aqui Aham Aham Então beleza Vamos aceitar aqui A gente precisa entrar numa mina agora, galera Para procurar esses cristais, né? Esses Shards, né? Eu dei uma testadinha antes de ter Trazer para vocês Obviamente, né galera? Eu sempre dou uma testada no jogo Para ver se vale a pena trazer ou não E eu achei interessante Para vocês conhecerem, tá? É um jogo bem da hora Bem gostosinho Para passar o tempo E quem gosta de Factory Ou Satisfactory Vai gostar muito desse jogo, tá? Então aqui um negócio Que a gente precisa ver, tá? E eu preciso disso aqui também Isso aqui é um tipo Um teleporte, tá galera? Que a gente pode teleportar Na vila para cá Não está aparecendo a missão aqui, galera Porque eu testei o jogo Daí eu acho que ele não mostra de novo Eu preciso pegar cristais De alguns corpinhos Desses abelhinhos aqui, ó Tá vendo que tem uns corpinhos aqui? A gente tem que vir aqui perto E coletar Aí ele vai dropar uns cristais Aí, tá vendo? Esses cristais que a gente precisa Vamos pegar aqui, beleza? Vamos pegar bastante aqui que der E vou pegar um pouquinho de madeira também, galera Porque a gente vai precisar Beleza A gente já pegou o Shard Que a gente precisava Mas a gente precisa voltar, né? Lá na vila E colocar lá naquela máquina Lá o cristalzinho, tá? Vamos vir aqui A gente pega aqui Bota aqui um cristalzinho E um lock Fechou Conseguimos Temos madeira também A gente consegue colocar aqui Para desbloquear A gente desbloqueou A progressão, né? No caso Aí, galera Essa aqui que é a progressão Que eu falei para vocês, tá vendo? Você vai mostrando para vocês Conforme vocês forem desbloqueando Novas coisas aqui para fazer, tá? Beleza Agora a gente precisa Ir lá na mina De novo Entrar lá na mina Não é mina, no caso, né? É uma entrada, né? Entrada para outra coisa A gente vem aqui nessa parada Ó E saiu um carinho aqui, tá vendo? Olha aí, ó Saiu um bonequinho de madeira aqui Tá vendo? Esse Esses bichinhos aqui Ele Ajuda a gente a coletar E a craftar as coisas, tá, galera? Agora eu preciso craftar Sai daqui, tutorial Eu preciso craftar Só que eu vou precisar de mais madeira Olha o que eu faço, galera Eu posso mirar aqui, ó E jogar o bichinho Aí ele vai coletar madeira para mim Muito da hora, galera Só que como é um só Ele demora bastante para coletar, né, galera? O ideal seria mais de um Ó, ele pega também Porém ele pega de um em um Daí o que eu faço? Eu jogo ele lá, ó Ele pega de novo, tá? Obviamente que você pode ir lá e pegar Por conta própria, né, galera? Assim, ó É... Eu preciso pegar Collect Pine Sapling Só que eu vou fazer o seguinte Como eu já Preciso coletar as coisas Eu vou fazer mais um bonequinho aqui pra mim, ó Vamos craftar É só segurar Depois, conforme eu for fazendo Mais desses Sparks, né? O nome desses bichinhos Eu posso colocar eles Para trabalharem aqui Nessa máquina pra mim, tá? Como vocês estão vendo ali embaixo Sparks, Slots Esses espaços aqui embaixo Eu posso estar colocando eles Para trabalhar pra mim, tá? Deixa eu coletar as paradinhas aqui Preciso catar Sep E vamos colocar os dois ali Pra quebrar mais rápido Aí Esperar um voltar Já pega lá, outro lá E você vai lá Vai lá também Ui Que daorinha, mano Achei muito daorinha isso, cara Ah, tá Agora eu preciso craftar Mais um desse bichinho, galera Vamos pegar essa madeira aqui E assim, galera Se eu jogar eles aqui, ó Pra chamar eles de volta Não, pô Não é pra coletar madeira Volta aqui Ó, posso chamar eles, ó Bora Viu? Que daora Se eu não quiser que eles coletem Mas eu vou deixar eles terminar De coletar ali Vai lá pegar o resto lá É muito daora, cara Aí, ó O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois aqui E vou craftar Vou craftar dois, na verdade, galera Aí, ó Deixa Ó, tá vendo que eles estão Craftando sozinhos, ó É eles que estão fazendo, tá, galera? Olha, eu posso sair da máquina Que ele continua fazendo sozinha É muito massa, cara É muito massa Gostei bastante É bem daquele estilo de jogo Pra passar o tempo Pra relaxar, tá ligado? É muito bom, cara Vamos pegar ele aqui, ó Vamos deixar isso aqui comigo Eu posso colocar vários aqui, tá, galera? Vamos coletar mais um pouquinho De madeira aqui, galera Que eu vou precisar, tá? Vamos lá, rapaz Trabalhem, trabalhem Bora Ó, galera Ó, galera Pegar os bichinhos vivos Porque dá mais cristal Aparentemente, tá? Olha, ó Dá três cristais Se não me engano Das carcaças Falta dois, tá? Então, acho que não vale Muita pena Bora Eu já tô com quantos? Aí, ó Já tô com bastante cristais Eu vou ter que falar lá Com carinha de novo, galera Mas eu vou farmar um pouquinho aqui, tá? E depois eu passo lá Falar com o cara Bora lá Ó, galera Uma coisa que eu descobri agora Que eu não sabia Tem baús pelo mapa Tem containers Você pode coletar itens Eu coletei um pouquinho Dessa cibra E mais cristais aqui Eu não sabia Que era um baú isso aqui Eu pensei que era uma luminária, tá? Diabo Meu Deus Eu acho que tem um Bif 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 Deixa pra lá Deixa pra lá Eu não sabia Que tinha inimigo assim, galera Na moral Caraca, velho Que da hora, mano Eu não sabia mesmo, galera Não sabia Cara, eu não sabia Que tinha bosa, galera Não sei se tinha bosa Obviamente, né? Mas pelo jeito É assim Esses matos aqui Melhor não Caraca, velho Oi, ei Sai daqui, velho Vem, vem, vem Caraca, velho Bicho nervoso, velho Ele joga tipo um veneno Não dá pra matar eles, não, galera Cara, que da hora, mano Então dá pra você evoluir E ir pegando essas paradas mais raras Agora, o que que é isso aqui? The Runes of Smalls Center Work Station Não dá pra fazer nada aqui Tá, vamos coletar um pouquinho de madeira aqui Que eu tô precisando agora, galera Bora Meu Deus, cara O carinha foi Arrumar treta ali, velho Oh, eu acho que ele matou meu bichinho, galera Oh, sacanagem, velho Não era pra arrumar treta aqui com esses bichos, não Oh, mas ele dá quatro, cara Tá, vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer mais uns bichinhos lá Senão eu vou Vai demorar a coletar aqui Eu preciso pegar bastante madeira, tá? Vamos lá Cara, quanto cristais Muito bom, cara Muito, muito bom Ah, tem outra parada aqui, ó Um teleporte Interessante Galera, passando o mouse em cima Do item que você quiser Ele aparece no canto superior Na parte superior da tela ali, ó O que esse... Qual o recurso que cai se você quebrar Esse objeto, essa árvore Enfim Tá ali em cima, tá vendo? Pine Sapling Então, se você quebrar essas Arvorezinhas pequenas Vai dar Pine Sapling Que é a madeira, né? Obviamente Na verdade, isso seria mais uma raiz, né? Uma muda Mas tudo bem Olha só, galera Quanto bichinho eu tenho aqui comigo Que da hora, velho Que que é essa parada aqui, mano? É, é só uma placa Ah, e eu só posso dez Dez bichinhos de cada, galera Provavelmente eu vou ter que upar isso aqui, né? Vamos catar madeira aqui, galera Bora? Ih, uh, uh Bora que bora Que da hora, velho Vamos coletar madeira, seus miserinhas Mano, muito da hora, cara Gostei demais dessa mecânica, velho É diferenciado, sabe? Você é tipo um mago Maguinho, vamos dizer assim Que controla os bichinhos aí de madeira 2, 4, 40 Tá, vou precisar demais, galera Vamos coletar mais aqui, ó Aqui, ó Vamos pegando, bora Ih, uh Arremesso de madeirinha De esperts Ó Rapaz, rapidinho, ó 2, 4, 6 Falta mais Tô com quanto? 2, 4, 70 Falta mais 30 Beleza, vamos catar mais 30 madeirinhas aqui, galera Pra gente Opa, esse baú já peguei Opa, não peguei Mata o bicho ali Mata o bicho ali Mata o bicho ali Pra ele bater a cabeça aí, velho Você não vai conseguir pegar Miserra Opa Apertei errado Não é pra chamar Ó, ativement Quando é uma arvorezinha É da hora você mandar 3 de uma vez, galera Porque ele já Cai 3 tronquinhos, né Daí eles conseguem pegar Você não precisa ir lá coletar Bem interessante isso Beleza, galera, ó Cheio de itens Vamos voltar lá na vila Bora, seus miserinhas Bora Mano, que da hora isso, cara É muito interessante essa mecânica Deixa eu marcar aqui, ó E aí, mano Sim, eu peguei aqui Ah, tem mais coisa pra fazer aqui Beleza E eu preciso entregar aqui, galera Algumas coisas, tá Mas primeiro Vamos aqui examinar O negócio da vila Que, se eu não me engano Dá pra colocar algumas coisas ali Que a gente já conseguiu coletar Aqui, eu consigo colocar aqui Nada mais Miserra Tá, não tem problema Vou colocar uma aqui Depois eu tiro um do meu E coloco ali também Beleza Esse aqui eu não consigo colocar Não consigo colocar Esse aqui eu consigo colocar O que que vale Rush a single group Não entendi Mas tudo bem Maravilha, galera Conseguimos desbloquear Bastante coisa Agora que a gente Meu Deus Os carinhas atrás de mim Agora que a gente já conseguiu Tem missões dos NPCs Aqui pra fazer também, tá E aí Cachorro descobriu que eu tô em live Que live não Gravando, no caso, né A gente tem a missão aqui agora De entregar algumas coisas aqui, ó A gente precisa entregar Um desses carinhas aqui Vamos pegar aqui, ó Um Vamos colocar aqui 20 desses Desses cristais, né Aqui, ó Aí, ó Split Vamos colocar aqui 20 E 100 madeira, né 2, 4, 6 8, 10 Beleza Certinho Foi Agora a gente precisa falar Com o carinha aqui Beleza A gente conseguiu Show de bola Ahn Centrime Tá Bom, enfim A gente vai precisar De algumas coisas aqui Fazer algumas coisas Mas beleza, galera Esse aqui é Odd Sparks Automation Adventure Muito interessante Esse jogo, cara Muito viciante Gostosinho de jogar Uma mecânica Muito interessante, né Você comandar esses Sparks, né Esses madeirinhas aqui Bem interessante Isso aqui é só o começo, tá, galera Pelo que eu vi Você vai poder Literalmente automatizar tudo Eles coletar Craftar Entregar Enfim Eles mesmo fazerem Tudo sozinhos, tá Sem precisar você Ficar jogando eles Como eu faço Aqui, tá Então é É bem interessante Não, pô Não é pra coletar Deixa isso, vai Ai, cara Mas é bem interessante Porque vai dar pra automatizar Tudinho, tá, galera Muito da hora mesmo Mais uma vez Agradeço a desenvolvedora Que me conceder o acesso A chave do jogo Em antecipado Pra tá mostrando pra vocês, tá O jogo vai tá saindo Amanhã, tá Já vão clicando No link aí na descrição Adicionando a lista De desejos Pra Steam Poderem Poder te avisar Quando o jogo For lançado, beleza Deixa o like Se você curtiu Compartilha com seus amigos Que isso ajuda demais Não se esqueçam De ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam De comentar também, tá Então é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou